Bora falar então do Cruzeirão Cabuloso que tá invicto na Arena MRV, hein? São duas vitórias e um empate e vai com tudo amanhã. Mais uma vez pra buscar mais três pontos na Casa do Galo. Não é isso, Rubem Júnior? Agora, eu quero saber se Porto Alegre será mesmo o destino de Rafael Cabral. Conta pra mim, Rubinho. Bom dia, um abraço. Bom dia, um abraço pra você também. Pra quem nos acompanha aqui no tiro de meta da Itatiaia, cestou o Alô China Azul. É o Cruzeiro depois do empate contra o Fortaleza. Voltou às atividades ontem mesmo em Fortaleza, mas finaliza a preparação pro Clássico de amanhã. Daqui a pouco, às dez horas da manhã, na Toca da Raposa. Falamos do Cruzeiro em nome de Betfair. Vem pro jogo você também. A Betfair é time grande e quem tá fechado com a Betfair recebe apostas grátis toda semana. Vem pro jogo você também. Vem com a Betfair. Mas a grande notícia da quinta-feira, o Cruzeiro, que já estava negociando o goleiro Rafael Cabral, já não vinha sendo relacionado desde a partida contra a equipe do Botafogo. Ficou de fora também contra o Fortaleza, resolvendo todas as suas negociações. Mas ele vai para o tricolor gaúcho, Rafael Cabral vai para o Grêmio e o Cruzeiro recebe o goleiro Gabriel Grando. Empréstimos até o final da temporada com opção de compra. O Rafael Cabral, antes de comentarmos sobre o quem é Gabriel Grando, pra o torcedor do Cruzeiro que desconhece o goleiro revelado pelo Grêmio, o Rafael Cabral deixa o Cruzeiro com entre 2022 e 2024. Foram 120 partidas do total, ele que fez 54 vitórias, 32 empates e 34 derrotas. O Rafael Cabral, que chegou para substituir o Fábio em 2022, foi o goleiro aí do título da Série B do Campeonato Brasileiro. Também o Rafael Cabral, que foi um dos líderes do elenco no ano passado, o Cruzeiro que teve a melhor campanha na defesa, na Série A. O Cabral era o goleiro, apontou 32 gols sofridos. E quem chega? Gabriel Grando, 24 anos, ganhou espaço no profissional do Grêmio em 2021. Aí fez 31 jogos. No ano seguinte perdeu a posição, apenas 17 partidas. Em 2023, ele se recuperou o status aí de titular, fazendo 39 jogos. Mas na atual temporada, o goleiro de 24 anos, que tem 1 metro e 92, acabou perdendo espaço, atuou apenas contra o Guarani de Bagé pelo campeonato. Gaúcho Gabriel Grando, ele que ao todo no Grêmio tem 88 jogos, revelado, 24 anos, ainda muito jovem. O Cruzeiro, que finaliza a preparação para o clássico, hoje pela manhã na toca. O técnico Fernando Seabra, que não conta com o Lucas Romero, expulso. Felipe Machado deve ser o titular da função, mas vamos aguardar o trabalho tático da manhã de hoje. Bom dia!